Música Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, estamos aqui no Saídas de Eventos E eu só quero deixar bem claro, tá? Eu adoro filmar Saídas de Eventos, é bom ver as coisas Só que não estamos no autódromo e tudo de errado que aconteceu foi culpa desse senhor aqui de idade Mentira! Não é porque o pessoal fazia o nome dele É porque você pede, mas tudo bem, deixa aquele like, tamo junto e bora ver como é que a galera zoa o mundo underground, né? Pessoal, siga a Dub Brasil, hoje teve mais uma ruaça aqui na Saídas do CTN por culpa minha Que eu fiquei falando para os meninos fazerem, faz o seu nome, e os meninos fizeram, olha lá o que aconteceu Então é o seguinte, a culpa não é minha, pronto, fizemos ao vivo, acredito Música Música Opa! Não tem rolê mais exótico do que esse, né? Do nada o Massaveiro com o maior somzão, aí vira um Golf GT e acelerando pra lá, aí volta e tem o triciclo passando no rolê, tipo... Que **** é essa, né? Achei esse carro do caralho, velho. Na verdade sou meio suspeito pra falar, rapaziada. Pra quem me conhece sabe que eu sou fã de carro JDM e BMW. Mano, as BMW é muito linda, mano. É difícil achar uma BMW que não tenha ficado bonita. Talvez a nova, vai. Quase da frente veio o polêmico, mas eu não sei. Não sei, velho. Não sei, velho. Opa! Opa! Bom, agora como vocês puderam ver, é um rapaz totalmente sã e consciente do que tá falando, porque ele gritou, dubbi, o seu lindo. Eu realmente sei que eu sou lindo, maravilhoso. Fui eleito por mim mesmo o letraplástico mais sexy do Brasil. Minha mãe fala que eu sou lindo, então... É um rapaz apenas consciente da vida e com bom gosto. Pairo, aí é dubbi. Na hora, velho. Pô, tenta te encontrar, faz mó cota, cara. Também. Tenta passar uma vida da Europa pra lá, velho, cara, é dubbi, velho. Nunca encontro. É que é muito aleatório, tá ligado? Seria nos eventos, né? A gente vai de acordo com a necessidade. Top. Mano, o Dante Nick vai entrar nesse carro. Tem rocha, tem... Agora vai entrar o grandão, olha. Vai no meio. Tá ligado, tá ligado! É um pato qualquer coisa. É um pato. É um pato. Tchau, é um pato. Tchau, é um pato. Caralho! Vai de galinha, caralho! Vai para o meu coração! Vai para o autistão, vai para o autistão! 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 Esse filho do mal... é o maluco do Corolla, que aquilo não é carro de herança, velho! Que desgraçado! Mas é verdade, o carro é de... Inventário! É verdade! É verdade! Opa! 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 Olha o medo! Vamos lá. Viu? Saiu um Santana e depois outro Santana. Opa! O maluco é chique demais. Opa! 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 Se foneu, cantou lá no sol, porque obviamente é blocado. Olha lá, só uma marca de pneu, mostra aí, só tem uma marca. Nossa, só ficou um pneu só, né, viado? Tadinho, viado. Ele vai trocar o carro e tá assim, ó. Aí, ó. Oi, Lindo. A rua Seiro. Fala pra mim que gravou. Gravou. Manda pra mim, pelo amor de Deus. Uma roda só, gravou. A roda do gravete, você não fez? Oi? Oxe, pode ser, então. Calma aí, segura aí. Vai, vai, faz seu nome. Eu gosto, é assim. Eu gosto, é assim. Oi, tá dando o ré de novo. Oi, tá dando o ré. Tá dando o ré, mas eu não tô dando o ré. Oxe, quebrou o carro. Nossa, viado. Só tem uma roda fazendo. Vou no Honda. Ai, caralho. Eita, porra. Ô, caralho. Vai morrer. Vai, parê, mas a mais bonita do rolê. É a única, caralho. A rua é a mesma, irmão. Filho, aí, me bate uma roda. É a rua, irmão, filho, aí, me bate uma roda. É a rua, irmão, filho, aí, me bate uma roda. É a rua, irmão, filho, aí, me bate uma roda. É a rua, irmão, filho, aí, me bate uma roda. Que porra que tá acontecendo, velho. E não tem nada a ver com a gente. Vocês viram que a gente não tá falando nada? O Dix vai proibir a gente de vir aqui, velho. Certeza. Olha a vida. Olha a vida. Vamos deixar claro que não tem necessidade de dar borrachão pra sair. A gente filmar carro bonito passando. E esses borrachão é culpa daquele velho ceboso. Se você gosta desse tipo de coisa, vai lá e segue ele agora. Nicolinha Garge, filho da puta. Pode esperar que vai vir aqui. Não, mas não, chega, pelo amor de Deus. Não, mas não, mas não, mas não. Não, mas não. Estamos fazendo mais asfalto aqui. Olha o gráfico, veja. Veja a linha do mapa. Reparem na linha do mapa. Veja que teve uma alta aqui. Obrigado. Você fica incentivando essas crianças. Eu? Eu tô fazendo o quê? Eu sou a rua acera, pai. Não vou mentir. Estamos colaborando com o asfalto, colocando mais asfalto aqui na borracha. E faixas também. Fala, filho. Ficou, mas quando a gente tá na arrancada, caralho. Vai deu do Civic. Olha ali, olha. Tem buraco, tem ali, tem aqui, tem aqui. Olha lá, vou rachar uns dois agora, vai. Vai os dois, vai, vai, vai. Os dois entra só prazer. Olha, olha. Vai não, vai não, vai não. Todos os investigadores e policiais e delegados que querem saber de quem que é a culpa dessas coisas acontecendo, se a gente tava gravando só os carros bonitinhos desfilando, é dele. Vai lá no Instagram dele. Por favor. É feio e sem bolsa ponto com ponto BR. Opa! Os dois aqui ficam cadeirantes por tiro e os caras da pipoca do nosso lado. Não dá pra levantar. Isso aqui é um foda, cuzão. Não dá pra levantar. O Nicolinha tá incentivando o brother a pegar o carro e atropelar nós dois. Então vamos fazer assim, ó. Todo mundo, literalmente todo mundo que for nesse Instagram que tá marcado aqui e mandar Nicolinha vai tomar no cu e me marcar, eu vou repostar no Instagram. E eu vou falar o mesmo que o meu tá na live, todo mundo que for lá, no dub xinga ele, dub você é bunda mole, eu também reposto, pronto que eu sou ruim. Pronto. 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 Viu, uma saídinha tranquila, de boa, um carro bonito. Agora, isso porque tá de boa, o Nicola tá longe. Agora, quando tá com o Nicola, fica assim, ó. Olha esse gol, que lindo. Não tem ninguém pra alinhar? Chamou, hein, Rô? Vou olhar na cadeira de roda. Vai pro canal, é esse aí? Vai pra Interlagos e passa seu nome lá. Segura que vem, área 011. Opa! 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 Tá pra 38. O que é oito? O que é oito?